Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí a nossa primeira aula de química do terceiro bimestre, voltando aí até então no nosso modelo online, começando o bimestre novo, semestre novo, tivemos aí um bom mês de férias dentro do possível, e pessoal, eu vou fazer com essa aula o mesmo que nós fizemos na aula de física, eu quero reforçar, relembrar vocês de alguns conceitos que nós trabalhamos em química no bimestre passado, e que será importante para a gente dar continuidade aos nossos estudos esse bimestre, então eu vou reforçar algumas coisas, vocês têm que lembrar que a gente já estudou bastante, mas que será importante para a gente seguir os nossos estudos só relembrando vocês, não desanimem aí, espero que vocês tenham voltado com bastante energia para os nossos estudos de química, como eu falei, não é o ano perdido, vocês estão aprendendo vocês até viram isso nos testes, nas avaliações que nós fizemos no mês passado, o aprendizado ele está acontecendo, e ele vai continuar acontecendo na mesma distância, tudo bem? Então, vamos dar uma revisada em algumas coisas, que é importante para a gente trabalhar esse bimestre e aí no final eu vou pontuar também algumas coisinhas, parece que a gente pontuou ontem na aula de física então pessoal, o que a gente estudou no terceiro bimestre, no segundo bimestre, perdão, de química, vocês lembram? a gente estudou bastante a famosa, a incrível, a interessantíssima tabela periódica e a gente tem que relembrar algumas coisas da tabela periódica primeiro porque nós vamos usar bastante esse bimestre, na verdade vocês vão usar, como eu falei para vocês tabela periódica aí, ao longo de todos os estudos de vocês, seja no ensino médio, seja na faculdade a tabela periódica vai estar presente na vida de vocês, então é importante a gente relembrar algumas coisas eu tenho certeza que vocês já, quando vocês olham uma tabela periódica agora, não parece algo confuso já é bem familiar para vocês a primeira coisa que a gente tem que relembrar da tabela periódica é a logística da tabela periódica lembra que a tabela periódica, ela tem nome para as suas colunas e para as suas colunas verticais para as suas linhas horizontais a gente não pode chamar de linha 1, 2, 3, de coluna 1, 2, 3 elas tem alguns nomes e vamos começar aí pelas colunas verticais vocês lembram os nomes dessas colunas verticais? tenho certeza que todo mundo falou aí na casa, aí na casa de vocês grupos os grupos, os grupos são o nome dado, as colunas verticais da tabela periódica temos aí 18 grupos, que são essas 18 colunas além dos grupos, a gente tem a parte horizontal, que são as linhas horizontais que são chamadas de períodos os períodos são essas linhas horizontais aí do 1 ao 7 e que a gente fala sempre o primeiro período, o segundo período o terceiro período, o quarto período o quinto período, o sexto período, o sétimo período então, isso é importante para quando a gente for localizar um elemento assim como a gente tem muito no bíblio esse passado quando eu falar assim, um elemento que está do grupo tal sexto período, quarto período, período tal vocês já sabem onde localizar vocês vão lá, olham os grupos olho o período e localizam o elemento então, é só para a gente lembrar que eu tenho certeza que vocês lembram aí na casa de vocês e lembra que cada quadradinho ele representa um elemento e dentro desse quadradinho a gente tem bastante informações nele do próprio elemento mesmo e quais são essas informações que a gente tem dentro dos quadradinhos a gente tem na parte de cima começando de cima para baixo na parte de cima, o número atômico do elemento no centro, é a primeira letra que representa o símbolo do elemento embaixo dessa primeira letra a gente tem o nome do elemento embaixo do nome a gente tem aí a massa atômica do elemento então, sempre que você pegar um quadradinho nessa tabela periódica e for olhar você terá essas informações e aí você já consegue saber muito do elemento lembra também que a tabela periódica ela é toda colorida assim porque os elementos eles são classificados conforme eles são encontrados na natureza então, a gente tem aí quatro classificações a gente tem a classificação como a branquinha ali do litrogênio que ele é um cara únicos ele é peculiar só ele tem ali aquelas características e ele não se enquadra em nenhum outro grupo a gente tem aí como o tá de amarelo os metais que tem algumas características específicas temos aí os ametais que tem outras características específicas e temos aí os gases nobres que é o tá de azul que tem outras características específicas esse grupinho aí tem quando é encontrado na natureza é encontrado com algumas características próprias e essas cores pessoal ela não é padronizada quando vocês pegarem uma outra tabela periódica essa é a do livro de vocês mas se vocês forem na internet pode ser que as cores sejam diferentes porém todos os metais terão a mesma cor todos os não metais terão a mesma cor todos os nobres todos os nobres a mesma cor e ele terá uma cor única pode ser que em vez de amarelo seja verde em vez de rosa seja laranja em vez de azul seja vermelho mas essa diferenciação de cor é só para mostrar quem é metal quem é não metal quem é gás nobre quem é hidrogênio isso é só uma para a gente relembrar e essa classificação ela é feita conforme as características dos elementos como por exemplo relembrando também esse mapa mental que vocês até fizeram no caderno o hidrogênio ele é peculiar ele não é um metal alcalino e ele não se encaixa em nenhum outro grupo nem de metal nem de não metal etc os metais eles são sólidos eles tem brilho metálico eles tilintam são dúcteis maleáveis e ótimos condutores de calor e eletricidade os não metais eles não brilham eles são maus condutores e são encontrados em diferentes estados físicos e os gases nobres a característica que eles tem em comum é que eles são gases tem baixa reatividade e alguns são inertes é só para a gente relembrar para a gente reforçar aqui algumas coisas que a gente viu o bimestre passado e que serão importantes para esse bimestre porque o que nós vamos estudar em química no terceiro bimestre no terceiro bimestre nós entramos nas famosas reações químicas é o conteúdo que a gente vai explanar ao longo de todo o terceiro bimestre o que são reações químicas como elas acontecem como observar que elas aconteceram classificação das reações químicas enfim é muito muito importante o conteúdo que vocês vão servir de base para todo o ensino médio de vocês e por isso a gente vai fazer esse conteúdo com bastante calma sempre respeitando o aprendizado de vocês para dar tudo certo e no final a gente ter bons resultados nas avaliações e falando de química também o horário das nossas lives mudaram de física eu falei que ficou para segunda-feira às 9h10 e de química ficou para terça-feira às 9h10 da manhã sempre a segunda live então vocês vão ter uma live antes vão ter uma live na terça-feira começa mais cedo em seguida tem a nossa às 9h10 antes era quinta-feira e agora nossa live passou para terça-feira ok aqueles avisos que eu passei ontem para a física eles são válidos em química em química também que é respeito da nossa avaliação dois pontos e meio da primeira diagnose que vai acontecer no final de agosto com a primeira parte do conteúdo dois pontos e meio para a segunda diagnose acontece final de setembro para a segunda parte do conteúdo três pontos de homework que é o que a gente passa para o Google Classroom o que vocês fazem em casa e dois pontos de presença e participação nas lives em química pessoal também vale aquela importância da nota do caderno atividade oral na live que é aquela que vocês conhecem bem como funciona que a gente marca horário para cada um vocês entram no horário marcado e os mapas mentais o caderno extremamente importante como eu falei ontem não deixem de fazer anotações porque muita gente perdeu nota o que baixou a nota no mês passado foi o caderno estava muito incompleto então sempre que começar uma aula comecem com o caderno e uma caneta do lado vamos fazendo anotações anotem perguntas anotem o que não ficou claro para a gente sempre tirar nas lives ok então pessoal inicialmente é isso para essa primeira semana semana que vem a gente já tem live física na segunda-feira terça química e aí a gente já começa a entrar no nosso conteúdo novo um ótimo bimestre para nós qualquer dúvida vocês sabem aonde nos acharem ânimo para esse bimestre vai dar tudo certo estamos cada vez mais perto de tudo isso se resolver e o conteúdo ele não para vocês estão aprendendo e a gente tem muita coisa para aprender ainda esse ano ok então vejo vocês na segunda-feira um ótimo final de semana para vocês um bom começo de semestre e tchau tchau fala galerinha beleza professor Matheus Gomes de volta e agora a gente vai entrar no módulo 3 tá o módulo 3 ele começa com o conteúdo de semelhanças beleza o primeiro assunto desse conteúdo é segmentos proporcionais então quem quiser acompanhar no livro está na página 4 tá primeira página do módulo 3 e vamos começar então entendendo o que é proporcionalidade então vamos supor gente aí no livro na página 4 ele falou assim ó que a gente tem deixa eu pegar aqui bonitinha ele fala que a gente tem um segmento não vai ficar tão reto tá gente mas eu vou tentar desenhar aqui então tem regra aqui então ele tem um segmento aí de 8 centímetros de comprimento e tem um menorzinho pode outra cor tá bonitinho 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 ó o amarelinho então tem um outro segmento aqui de 2 centímetros tá esse segmento de 2 centímetros ele chama de CD e o segmento de 8 ele chama de AD beleza aí o que que acontece pra gente saber a razão entre esses dois segmentos a gente faz o que? a gente pega o segmento vamos chamar assim AB divide pelo segmento CD pra gente descobrir a razão sem o que vocês vão ver essa palavra razão vocês vão lembrar de divisão tá razão entre duas coisas é a divisão entre elas o produto produto de duas coisas é a multiplicação a razão vai lembrar sempre de divisão pelo amor de Deus tá então aqui ó qual que é o comprimento de AB é 8 e o comprimento de CD é 2 8 dividido por 2 dá 4 o que que isso significa? que a razão entre o segmento AB esse maior de 8 centímetros e o segmento CD é 4 significa o que? que o segmento AB é 4 vezes maior do que o segmento CD tá então a razão é isso beleza? um outro exemplo aí ó que ele dá ele dá um retângulo beleza? ele dá um retângulo que tem E F G e H e fala aqui o lado maior desse retângulo é 12 centímetros e o menor é 4 aí ele dá um outro retângulo menorzinho em que a gente tem I J K e L e aqui é 9 e aqui é 3 tá ele fala assim ó vamos calcular as razões entre os segmentos EF e FG eu vou pôr aqui ó vou pôr o jt4 aqui ó EF e FG ele pediu razão né qual que é o segmento é F? essa linha aqui ó é F mede 12 não é? sobre FG essa aqui ó que mede 4 então 12 dividido por 4 é 3 ok? depois ele fala assim ó e entre os segmentos IJ qual que é IJ? IJ é esse aqui ó IJ mede 9 sobre JK 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 é esse aqui ó sobre 3 9 dividido por 3 também dá 3 ou seja tá vendo que a razão dos dois aqui ó mesmo esse aqui sendo maior do que esse aqui a razão entre os lados é igual ó os dois e o três quando isso acontece quando a razão de dois segmentos de duas coisas são iguais a gente chama essas duas coisas aqui ó de proporcionais proporcionais ou seja esse retângulo aqui é proporcional a esse menor aqui tá? então é isso a gente aprendeu razão e proporção tá? um outro exemplo aí ó que o livro dá deixa eu passar aqui ó ele dá um exemplo assim ó ele dá uma retinha um segmentozinho né de reta chama de D e E e fala que tem dois centímetros depois ele dá um maior que chama de H e I e fala que tem três centímetros depois ele dá um maior que esse e chama de F e G e fala que tem quatro centímetros e depois dá um maior ainda e chama de J e K e fala que tem seis opa seis centímetros beleza? e aí fala assim ó a gente quer saber se os segmentos são proporcionais os segmentos D e E D E né que é esse primeiro aqui e FG são proporcionais? vamos ver ó D E e sempre você lembra do seguinte se você fala assim ó qual é a razão entre o segmento D E e FG? sempre o que vier primeiro você vai colocar em cima aí no caso ele falou D E então vai colocar em cima dois sobre FG que é quatro dois dividido por quatro vai ser o que? se a gente simplificar dá um sobre dois um dividido por dois dá zero vírula cinco então primeiro aqui ó a razão entre os dois é zero vírula cinco o que isso quer dizer? que o segmento D E é a metade do segmento FG tá? é zero vírula cinco é a metade beleza? e no segundo caso vamos fazer a razão entre o segmento HI e o segmento JK vai ficar três sobre seis simplificando por três vai dar um sobre dois vai dar zero vírula cinco também então quer dizer o que? que HI é a metade de JK tá vendo que a razão dos dois são iguais? então eles são esses segmentos aí são proporcionais beleza? beleza? então é isso aí galera razão e proporção é isso tá? eu vou deixar pra vocês aí o exercício da página assim número um somente tá? fazer número um opa número um página cinco beleza? aí passam mandem lá no Google Classroom pra minha foto porque todas as atividades vão valer nota viu? é isso aí galera espero que tenham gostado espero que tenham aprendido e até a próxima aula valeu um abraço bom dia nono ano tudo bem? espero que esteja todo ótimo com vocês passamos aí um mês de férias um mês aí pra descansar pra colocar as coisas no lugar colocar as nossas ideias no lugar descansar relaxar e hoje nós iniciamos um novo ciclo esse novo ciclo aí é o terceiro bimestre e continuaremos aqui de forma remota ou seja de forma virtual vocês na casa de vocês e nós professores em nossas casas mas o contato virtual pra tirar dúvidas pra conversar continua o mesmo tanto pelo plástico quanto pelo whatsapp bom? então hoje pra iniciarmos aí esse terceiro bimestre em redação nós iniciaremos aí com um gênero chamado autobiografia esse gênero ele é muito confundido com biografia confundem muito até porque o nome é muito parecido que diferencia esse aí é o alto autobiografia de biografia então é o gênero que nós estaremos estudando aí nessa aula de hoje tá bom? vamos lá né? meninos antes de iniciarmos aqui a conceituação de autobiografia eu já vou antecipar antecipar pra vocês qual que é a diferença entre a biografia e a autobiografia depois eu passo pra leitura desse dessa conceituação que eu coloquei aqui pra vocês nesse slide biografia autorizada ou não autorizada de não sei quem de fulano de tal biografia de Silvio Santos biografia de Donald Trump biografia de né um monte de gente que aparece aí essas biografias autorizadas ou não né o que é autorizada a pessoa né que tá sendo falada né escrita lá no livro ela autorizou e ela contribuiu pra que esse livro pra que essa biografia fosse escrita não autorizada é quando a pessoa não autoriza e mesmo assim o escritor publica o texto é o que acontece a biografia é alguém que escreveu sobre outra pessoa então eu posso escrever uma biografia né de uma outra pessoa não estou escrevendo uma história de outra pessoa não é a minha história agora quando eu falo quando eu escrevo a autobiografia quando tem-se a autobiografia porque a pessoa escreveu sobre a própria vida sobre as suas memórias sobre as suas vivências sobre as suas experiências né sobre os seus sentimentos enfim é algo próprio então essa é a diferença de um para outro então vamos lá a autobiografia ela é um tipo de gênero literário que constitui em que? numa narrativa que tem caráter pessoal né caráter íntimo né e seu traço mais significativo é o que? quando tem-se a inserção do próprio escritor com o personagem principal então eu sou a escritora da autobiografia e o personagem principal sou eu tá então escrever uma autobiografia ela impacta né desculpa ela implica aí num pacto literário e não histórico ou documental o que significa isso? pacto literário eu tô escrevendo algo eu estou colocando sentimentos eu estou colocando ideias memórias minhas não histórico não tem a ver com algo com uma notícia com um fato com algo que aconteceu no mundo e documental vem de documento de documentação então não tange não está ligado a essas questões documentais tá porque ora a narrativa apresenta um resgate memorialístico que é baseado na realidade né ora constitui a trama com os fios da ficção então vamos entender isso daqui se eu estou falando de mim eu estou falando de algo o que? da realidade da minha realidade das minhas memórias do que eu vivi do que eu passei então é baseado nessa realidade pode ter traços né dentro dessa trama autobiográfica com algo ficcional o que que significa isso? o que que seria esse auto desculpa o que que seria esse fio da ficção do não real por exemplo estou escrevendo a minha autobiografia exemplo tá gente estou escrevendo minha autobiografia e na minha autobiografia eu descrevo um um contato que foi né com extra terrestres que eu fui abduzida né e eu acredito que isso aconteceu isso vem traços da ficção que não existe nada comprovado mas está na minha autobiografia porque eu escrevi porque eu vi que aconteceu aquilo comigo mas não tem como provar por exemplo então isso está dentro da ficção então esses são os fios aí da ficção que podem aparecer na autobiografia nesse resgate memorial memorialístico outro dia eu estava assistindo um canal se o nome não me engano era o History estava falando sobre alienígenas do passado e inclusive o programa se chama alienígenas alienígenas do passado e aí falava mostrava construções remotas construções que provavelmente podem ter sido feitas por seres que não fossem seres humanos depois já fala de pessoas que foram abduzidas e não sei o que tudo isso eu não vou usar o canando mas é só para dar sequência quando se fosse uma pessoa escrevendo sobre ela e colocando que ela foi abduzida entra nesse conceito então por mais que apareça lá no canal de televisão mundialmente famoso por mais que apareça em documentários por mais que tenha todo esse assunto não é real porque eu estou pegando esse exemplo aqui estou falando sobre os extraterrestres porque é algo mais fácil para vocês entenderem para vocês compreenderem o que seria essa ficção dentro da sua autobiografia ela é baseada na realidade porque nossa vida é real mas ela pode ter esse tracinho ficcional então por isso as biografias elas podem assumir diversos formatos como diários memórias poemas então um poema pode ser uma autobiografia uma música um roteiro uma carta eu posso escrever a minha autobiografia numa carta e mandar para alguém então vou estar colocando dois gêneros textuais em um vou estar inserindo a carta mais a autobiografia tá e esse caráter biográfico da obra ela não acontece na sua formatação ou seja no tipo que você está escrevendo na carta por exemplo é um gênero textual que tem toda uma formatação precisa ter o local a data o cumprimento depois tem a despedida tem o remetente tem o destinatário então isso são são exemplos de formatação na biografia não mas eu posso inserir uma biografia dentro de um gênero textual que tem formatação que é o cartas por exemplo música poemas tá é então o que 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 importa numa autobiografia são o que os elementos linguísticos é os elementos que formam uma história as palavras os acontecimentos tá e normalmente essa narração ela é feita em primeira pessoa do singular porque eu estou falando algo que que é meu que é íntimo que é pessoal que eu vivi ah mas o fulano pode contar então aí já é biografia não é autobiografia ah mas eu quero falar do meu colega não aí já não já não está dentro desse gênero que nós estamos estudando que aí já passa a ser biografia não autobiografia ah questões íntimas eu vou colocar segredos que ninguém pode saber aí vai depender de você porque se você não quer que ninguém saiba né daqui do segredo ou do seu sentimento então você não vai colocar porque todo mundo vai saber então é por isso que tem que ter esse cuidado no que que será colocado então aqui eu quero mostrar para vocês algumas autobiografias famosas que tem por aí nós temos aí cadernos de Lanzarote tá que é do José Saramago não sei se vocês conhecem esse autor ele é um autor português né ele está inserido aí na literatura portuguesa um dos livros mais famosos dele né que não é uma autobiografia mas eu gosto de citar é o Jangada de Pedra um livro mundialmente famoso tá nós temos aí Confissões de Santo Agostinho que também é uma autobiografia famosa e eu acho que vocês com certeza devem conhecer é a autobiografia né o diário de Anne Frank né por Anne Frank e por fim aí palavras do Sartre eu acredito que vocês devem conhecer né a maioria deve conhecer o da Anne tem documentário tem filme tem série né tem bastante material sobre sobre a Anne seguindo aí então agora eu quero dar umas dicas pra vocês porque a atividade que vocês estarão fazendo é uma autobiografia tá eu vou deixar pra vocês no Google Classroom a folha com a aquela folha padrão que nós utilizamos aí pra fazer atividades pra fazer exercícios algumas dicas aí pra você né escrever para escrever uma autobiografia você deve perguntar a si mesmo então algumas três perguntas aí por que eu quero escrever uma autobiografia para quem eu quero contar essas histórias eu quero contar essas histórias é para os meus amigos para a minha família para quem que eu quero contar e quais e eu acho que o mais eu não acho eu tenho eu creio na minha opinião que a pergunta mais importante é essa quais memórias eu quero compartilhar por que? porque através dessas memórias que eu irei compartilhar na minha autobiografia as pessoas poderão me conhecer mais ou não vai depender do que eu colocar em que sentido elas podem me conhecer mais? Gostos hobbies sentimentos lugares preferidos pessoas que foram marcantes na sua vida então essas memórias que você vai resgatar e vai compartilhar elas são importantes porque quem estiver lendo vai ter uma noção de quem realmente você é de coisas que às vezes nós não transmitimos e nós não deixamos em voga a mostra no dia a dia então por isso que é importante fazer esse apanhado essa seleção de quais memórias eu quero compartilhar ah, eu vou colocar memórias tristes vou colocar só coisa triste então vai ser uma autobiografia que quando o leitor estiver deparado não vai ser aquele tipo de leitura que causa emoção que deixa a pessoa reflexiva ah, eu quero compartilhar um pouco de cada eu quero compartilhar histórias felizes histórias tristes histórias engraçadas aí já fica uma biografia mais o que? mais completa outra coisa uma autobiografia outra coisa as biografias famosas que nós temos aí são famosas por quê? porque são de pessoas públicas por isso que elas causam tanta polêmica assim porque são as pessoas que estão aí nos holofotes seja da fama seja da política enfim no meio delas lá por isso que elas causam todo esse alvoroço todo como nós aqui somos pessoas anônimas nós não somos pessoas públicas as memórias que você irá compartilhar na sua autobiografia elas elas tem como objetivo como eu havia disse apresentar um pouco do que você de quem você seja de quem você é e do que você já viveu e também que você conheça o outro porque nós estaremos lendo as autobiografias eu também vou escrever uma autobiografia minha para compartilhar com vocês tá então vai ser uma atividade que nós estaremos corrigindo realizando lendo na verdade que nós iremos fazer isso em outro momento e durante a live nós estaremos lendo aí essa autobiografia para nós começarmos aí o terceiro bimestre com uma coisa leve com algo que seja positivo que algo que nós possamos nos conhecer né conhecer um pouco do outro faz com que você eu e todos nós possamos ter uma sensibilidade maior um olhar diferenciado com o outro esse olhar de empatia de se colocar no lugar do outro tá bom então essa é nossa aula de hoje tá meninos autobiografia foi o gênero que nós falamos aí que nós estaremos trabalhando nas próximas aulas uma ótima semana para vocês um beijo um beijo no coração de cada um e até a próxima aula beijo tchau tchau tchau